Eu sou Antônio Chipita, diretor executivo da organização ACADIR em Angola. ACADIR é uma organização reconhecida pelo governo angolano e é uma organização da conservação e a proteção ambiental. É a razão pela qual a ACADIR teve essa iniciativa de ter essa parceria com a GNF, a partir da Alemanha, e o caso é esse, para poder vir, de certeza, ajudar a resolver alguns problemas na comunidade. Estamos aqui no MUCUSO. O MUCUSO é uma área remonta, que a sua acessibilidade ou a transibilidade tem dificuldade. Mas hoje estamos aqui com o diretor executivo da GNF, Alemanha, de certeza para encontrarmos soluções. Já sabemos que o MUCUSO está cheio de animais selvagens, estamos a falar de elefantes. Então, algumas soluções que queremos trazer em conjunto são poder encontrar o arame repelente que possa afogentar os elefantes. e a comunidade que tenha cultivado aqui no MUCUSO melhor. Também uma das soluções que encontramos é com bombas para poder enregar. Nós agradecemos imenso ao governo alemão por essa ajuda, ao governo de Angola, através da ACADIR e à comunidade do MUCUSO, para poder automaticamente ter essas soluções. em conjunto. Muito obrigado pelo projeto BMZ e obrigado à GNF e ao governo alemão, como o governo da Angola, pela prioridade e o trabalho em conjunto. Obrigado. Obrigado.